É qualificado, se cometido contra o patrimônio do município, o crime de dano, CP, artigo 163. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Dano artigo 163 destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Pena, detenção, de um a seis meses, ou multa. Dano qualificado parágrafo único, se o crime é cometido, inciso I, com violência à pessoa ou grave ameaça, inciso II, com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave. Inciso III. Contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de Autarquia, Fundação Pública, Empresa Pública, Sociedade de Economia Mista ou Empresa Concessionária de Serviços Públicos. Inciso IV. Por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima. Pena, detenção, de seis meses a três anos, e multa, além da pena correspondente à violência.